Fala pessoal beleza aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no vídeo de hoje galera eu quero dedicar ele somente para falar sobre o próximo herói que a Blizzard vai lançar no Overwatch. Se você perdeu o meu vídeo ontem eu falei sobre as possíveis novas skins para vários personagens da Talon como a Widowmaker, Sombra, Reaper e Doomfist eu falei também sobre um possível novo evento da Talon eu até quero fazer um vídeo em separado falando só sobre esse evento e como eu imagino que ele seria e eu também falei sobre um possível novo herói chamado Maximilian esse personagem chamado Maximilian apareceu na nova história em quadrinhos liberado pela Blizzard nos últimos dias que se chama Mascarado eu vou deixar o link na descrição da comic caso você queira ler ela mas e se eu te falar que nesse quadrinho existe um segredo para ser revelado existe uma teoria muito forte que em uma parte da história quando a Widowmaker e o Doomfist estão no cassino jogando que se você prestar atenção e juntar as peças do quebra-cabeça você terá a data de lançamento do próximo herói do Overwatch é isso mesmo galera a Blizzard pode ter colocado essas informações para a gente desvendar e foi o que a comunidade fez eu vou explicar direitinho para vocês agora como que a galera chegou nessa possível data de lançamento do próximo herói do Overwatch toda essa teoria começa na página 6 do quadrinho quando a Widowmaker e o Doomfist estão falando com Maximilian porém a Widowmaker está jogando dados na história a Blizzard fez questão de mostrar um quadro separado os números que os dados deram na jogada da Widowmaker no primeiro vemos que ela jogou dois dados e tirou 5 e 2 ou seja se você somar dá o valor 7 depois de alguns diálogos a Widowmaker novamente joga os dados e aparece um balão dizendo quanto ela tirou no caso ela tirou 11 e o mais impressionante é que não bastava dizer que foi o 11 a Blizzard colocou uma foto mostrando que ela só tirou 1 e 1 somando daria 2 que seria a mesma lógica seguida no quadrinho anterior só que na verdade foi contado como 11 estranho né Pois é eu também achei mas agora que vem a cereja no bolo no próximo diálogo mostra em francês a frase next player no caso novo jogador ou novo herói quem sabe então é isso que a gente tem dia 7 do 11 o próximo herói do overwatch segundo essa teoria dia 7 de novembro desse ano a gente vai ter o próximo herói do overwatch se você perceber essa parte que eu contei para vocês dos lançamentos de dados não faz o menor sentido na história se essa parte não estivesse ali ninguém ia ligar porque ela não é importante são diálogos e momentos aleatórios na da comic isso me leva a acreditar que sim isso é uma mensagem para a comunidade da data do próximo herói agora puxando um pouco na memória algumas evidências que isso pode acontecer realmente as atualizações do overwatch são meio que programadas geralmente temos um novo herói a cada quatro meses o Doomfist foi anunciado agora em julho e vai chegar ao servidor oficial dia 27 desse mês se a gente somar mais quatro meses teremos agosto setembro outubro e por fim chegamos em novembro no dia 7 do 11 a data do próximo lançamento do herói do jogo e se a gente tirar quatro meses a gente tem junho maio abril e março que foi o lançamento da oriça exatamente sempre quatro meses e se você ainda não tiver satisfeito com tudo isso que eu te falei e se eu te falar que geralmente os heróis são anunciados em uma terça-feira pois é dia 7 do 11 é terça-feira eu não queria tá tão empolgado mas não tem como é uma teoria que se encaixa perfeitamente em tudo agora a questão é mas qual vai ser o próximo herói aqui no canal e pela internet afora já tivemos vários nomes especulados há muito tempo atrás antes da oriça se achava que quem viria era Doomfist ou Atena só que o nome de Atena foi perdendo força e hoje quase ninguém fala dela outra possibilidade é o macaco que está foragido da colônia lunar Horizon chamado Remond com o lançamento do mapa da lua a gente ficou sabendo e já começamos a especular ele como o próximo herói temos essa possibilidade também de ter um novo primata no jogo e agora com o quadrinho do Doomfist tivemos uma nova figura chamada Maximilian que juntando com alguns vazamentos antigos podemos relacionar ele com Ivan que seria um personagem que poderia invocar e controlar ômnicos já pensou que loucura se você quiser entender melhor sobre isso assiste meu vídeo de ontem que eu vou deixar no card e na descrição do vídeo bom galera não temos como saber quem será o novo herói mas já temos algumas ideias e algumas apostas a questão aqui é temos uma data ela não é certeza mas com todas as provas e históricos da Blizzard não digo só em vazamentos mas da parte de lançar heróis de quatro em quatro meses eu digo que a possibilidade disso ser verdade é gigante bom só resta agora chegar em novembro para gente saber eu vou deixar na descrição o link do Reddit com os créditos de onde eu peguei essas informações bom galera eu quero saber de vocês não sai desse vídeo sem comentar o que tu acha de tudo isso qual herói você acha que a gente vai receber em novembro quero saber também se você acredita nessa data se você acredita que essas evidências são reais e que a Blizzard colocou essas informações de propósito ali era isso que eu tinha para falar com vocês hoje e se você for novo aqui no canal e gostou desse vídeo não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui quem falou com vocês foi White e eu vejo vocês no próximo vídeo valeu galera tô indo nessa fui